Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Malone, bem-vindos a mais um vídeo e estamos aqui novamente com God of War para continuar aqui a nossa saga maravilhosa. Sem mais delongas, se inscreva no canal, dê like no vídeo e vamos se jogando aqui para descer mais rápido nesse rolê aqui. Compartilhe com seus amigos também, seja membro do canal aí se você puder e se você quiser. Beleza, e vamos seguir aqui por essa espada icônica do jogo aqui, de toda a saga na verdade, essa espada é importantíssima para a saga. Opa, vamos ver se tem alguma coisa aqui, não tem nada. Eu tento às vezes controlar a câmera e aí eu esqueço que esse jogo não dá para controlar a câmera. E mesmo assim eu tento às vezes. Beleza. Um baú escondidinho aqui, uma pena de fênix, já já a gente vai aumentar aqui a nossa... A nossa... Magia máxima, né? Não. 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 Então, está bem. Basta. Basta. O que é isso? Beleza, vamos voltar aqui porque tem duas caixas né Beleza, pegamos uma life aqui, pegamos magia Dá pra subir aqui Aqui não tinha nada né Tá, não tenho nada Beleza 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 Matar esses minotourinhos Opa, tem outro aqui até, nem vi Beleza A gente não precisa de nada, vamos seguir Beleza Parecia ter algo ali, mas não tinha Beleza Caraca, cara Tem hora que ele não pega Beleza Beleza Tá Mata ele assim que dei ele da vida Mata ele Não tem hora que ele Pela Fica 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 Eu tinha esquecido quão chata é essa parte do esgoto, velho. Olha, ele fez a gente soltar o touro. Olha, ele fez a gente. Olha, a trilha sonora desse jogo também é um absurdo, né, gente? Tá, dava a impressão de que dava pra subir aqui, mas não dá. Beleza, nada. Aqui a gente vai pegar magia. Aqui. 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 Beleza Vamos seguir Espero que esteja tudo certo Com a nossa gravação E está, obviamente Quero essa música Que fala em Beleza Falta só um olho Um olho já era E aqui eu lembro dessa parte Cara Essa parte aqui é chata Essa parte aqui é muito chata Kratos A jornada de volta é perigosa Mas uma coisa que você deve completar se você tiver uma esperança de salvar athens An oracle spoke of Pandora's box Can it be real? A box existe É a arma que é a arma que a mortal pode usar E com essa arma Então eu poderia derrotar a Ares Beleza Beleza Apes 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 Eu tô tentando ir pelo canto. Pra poder achar algumas coisas que talvez possam estar escondidas. É, parece que eu já ouvi mais ou menos uma música ali, mas... Olha. Eu quero pegar isso aqui. Se a gente achar alguma pelo caminho, beleza. Olha, já vamos achar uma. Olha, estarei. Ah, bugou. A CIDADE NO BRASIL 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 Tá, vamos dar pausa aqui só para mim ver, aqui é 3.750, né, vamos guardar mais um pouco, de repente a gente usa até na próxima arma Tá, vamos lá. 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 Beleza, conseguimos rápido até. Isso aqui ia dar mais trabalho. Tá, vamos lá. Beleza. Tá, vamos lá. Beleza. Tá, vamos lá. 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. Beleza. Aí é sucesso. Cronos, o último dos poderosos titãs, surgiu do deserto. Na sua volta, o templo de Pandora esperava, grande e paciente, preparado para desafiar todos os que estavam procurando de seu guardado. Tresha. Por três dias, Kratos cruzou as paredes das monturas. Ele sabia que ele ia recuperar Pandora's Box, ou morrer dentro do templo curto, nunca iria voltar ao mundo do homem. Três dias, velho Que ele fez essa parada Em três dias Que ele fez 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 Beleza, aumentamos a nossa vida ainda, olha que belezinha, agora tem vida pra daí vender hein, não precisa disso, a gente deixou passar alguma pena de fênix né, não é possível. Show, aqui também não. Show, aqui também não. Show. Antes de qualquer coisa. Tá. Beleza. Vocês podem dar pausa se vocês quiserem ler. E esse templo maluco aqui que eu lembro. Cara, vamos pra trás aqui. Isso aqui eu lembro também, precisa de uma chave aqui. É, não tem mais nada né, só tem aquela portinha mesmo né. Beleza. Não tem mais nada. O que é isso? Tá, só tem isso aqui, então. Show. Eu não sei se é agora que é pra fazer isso, ou é só quando a chave estiver lá. É, é só quando tiver a chave. E eu também não sei se é pra descer agora ali. Acho que não. Eu também não sei se é pra descer. Eu também não sei se é pra descer. Antes, vamos ver se não tem nada, alguma outra porta. Tem aquela ali do poder, né? Ah tá, essa é de onde a gente veio. Beleza, dos espinhos. Então eu vou na ordem. Tá, aqui não tem nada pra fazer agora. A gente tem que lembrar de vir pra cá. Então a gente tem que pegar o poder lá primeiro, né? Artemis. Kratos, os deuses demandam mais de você. Você tem aprendido de usar as pedras do Caos bem, mas eles não te levarão ao final da sua tarefa. Cara, essa é a espada da hora, vamos ver. Cara, essa é a espada, ela é louca, velho. Ela é muito louca. E ela é 3.750, cara. Mas eu vou guardar, eu vou guardar, então. Tá, vambora. É, galera, vamos fazer o seguinte. A gente já tá com 47 minutos de vídeo. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, beleza? Se inscreva no canal, dê like no vídeo. Obrigado pra quem acompanhou até aqui. E tamo junto, valeu e falou.